E aí E aí E aí E aí E aí Tá precisando de comida aí? É bom já Passa aí alguma coisa E aí Esperto, esperto aí olhando pra cara Mano, tá vendo aqui o carro não? Que? Eu tô longe? Você bateu metade Vai, bora Deu bem o microfone Deu bem o barulho Vai marcar a favela Ah, tá Passa primeiro, depois volta ou vai parar? Passar primeiro Depois voltar? Vocês sabem Aí, eu acho que tem o cara ali, não tem não Passa pra ver se alguém Vai atirar, tá ligado? Depois volta Parei aqui, parei aqui Vamos ficar aqui? Não, não, não Vai Caralho, Barso, quase que eu te atiro velho Era pra eu ter colocado Fiquem com o vídeo Que susto Aquele cara correndo lá embaixo Ae, o Barso, te enviei Se quiser ver no meio da ação pra morrer aí É a melhor coisa que você quiser Tá vendo também ninguém Tá vendo também ninguém Tá vendo também ninguém Tá vendo também ninguém Desce um comigo aqui Só continuar reto aí Só continuar reto aí Vou ficar aqui na venda desde aqui embaixo Sim, sim Vou por aqui ó É cara, a gente tá vindo no lugar do 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 To Do Ainda não, na lavagem do dinheiro. Tá indo aí, na malinha azul, né? É. Não. Você passa na malinha azul? Cifrão. Cifrão azul. Tá, vou passar na mala azul aqui. Entendinho. Esses caras não ficam na favela, velho. Não é igual lá no servidor. Nada aqui, velho. Bora matar. Bora subir lá, Felipe. Pode aliás. Bora pro carro, bora pro carro. Não tem jeito não, bora lá pro carro. Ativado. Tô descendo aqui. Tô descendo aqui. Tô indo, tô indo. Tá bom lá pra ganhar. Marca pra mim, Jardim. A gente quer. Até atrás aqui, ó. Ah, é aquela ali de trás? É. Calma aí, cara. Pode ir? Pode. Parca aí pra mim, Tio. Não é direitão. Você já fica o rumo aqui. Oi? Parca aí pra mim. Pô, não era ali pra trás, mano, a favela? Não. Não. Tão diferente. Mas aqui é diferente. Hum, tá. Aqui onde a mulher é nossa lá é a TCC. Hum. Eles tão na Elipa. Eu vou adquirir aquela favelinha pequenininha. Essa favela é meio curtinha, velho. Cuidado, hein, velho. É, mas não entra. Vamos ali pela mansão que a gente invadiu, pô. Por aquela laje lá. Não, aí tu vai direto pra favela. Aí vai entrar de frente. Seria bom invadir lá pela rua de cima. Tem que vir por cima. Seria bom invadir lá pela rua de cima. Carro aqui, mano. Filho da porra. Sem PC. Eu vou lá. Aí, pra esquerda. Vai sair bem a laje deles, hein. É, justamente. Vai paralelo agora. Isso, aí. E tá bom, Chucky? Aqui já dá pra gente pular um burro. E tá, e dá, e dá. Chucky, lembrei daquela vez, Chucky. É. Como morto agora. Cuidado, cuidado. Os caras podem ficar no alto. Calma. Calma, filho da puta. Susto demora. Aí, um cara dormindo ali, ó. Um cara dormindo ali, ó. Onde, 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 onde? Aí, 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 aí. Não, isso aqui é bot, não, véi? É, não costuma ser, não, é, né? Acho que é, mano. É bot. É um bot que fica aqui, igual ao nosso. Eu já morri pra esse cara. Troquei na troca de tiro. É, mas cuidado. Quando eu tiro com os caras, ele pegou e atirou em mim, mano. Alguém matou ele, pô. Alguém matou ele. Alguém matou ele. Vê se tem alguém aqui na parte de cima desse lugar aqui, ó. Um carro? Um barulho de carro, mano. Um barulho de carro, hein? Quase que eu aperto o botão pra invadir o morro. Caralho. Se você aparece pra invadir o morro ali, chama os caras, né? É, alerta eles. Uhum. Vai. Checa os pontos principais. Sim. Pegar. Parulhão do turbo. Pelo amor de Deus. Olha que coisa linda. Opa, tem um carro do CV aqui em cima aqui, ó. Não é do CV? Não. Um carrinho vermelhinho do preço. Ah, tô vendo vocês. Vou entrar aí. Tomara que seja com a mesma roupa que todo mundo. Dependendo qual que é a roupa, né? Sim, é só. Que lagada deu aqui, né? Que não tenha nada de vermelho. Se eu for uma cor vermelha, eu vou acertar o dedo. Depois eu pergunto. Quem é que ele lá corre lá no fundo? Você? Eu, eu, eu. Tá. Mano, não tem ninguém nessa bosta. Não tem ninguém. Cheguei aqui. Deixa eu ver se é pela escadinha aqui do outro lado. Ah, lá. Não tem ninguém. Não tem nada aqui. Opa, eu vi pro carro vindo aqui, hein. É, passou um carro voado aí mesmo. Sou eu que estava ótimo. Se você vir, eles vão, eles vão ficar ligados, hein? Que tem gente e não vão... Ah, porra. Vou pegar a caminhonete, vou guardar. Que? Me cagou aí que eu vi. Deixa eu dar uma olhada se os carros... O carro foi pelo outro lado. Ah, passou aqui esse carro aí. Nossa, é nossa. É no carro, é no carro. Passa no carro, que de céu, mano. Que que? Não avisa que carro aqui tá, não, cê porra. Só eu só peguei a bala, hein. Vem, Diogo. Vem, Diogo. Vem, Diogo. Vem, Diogo. Deixa eu arrumar meu módulo aqui. Vai ter que passar no hospital. Cai de uma altura pequena e deu um dano na água, mano. Pode ir. Vem, Diogo. Deixa eu beber uma água. Desperta aí. Já multa aí, já, Mike. Já não tá chegando. Espera aí, pô. A bebida. Deixa eu ver essa água aqui, ó. Olha o carro vermelho aqui deles. É. O carro vermelho. Eu vi, eu vi. Se vocês vierem, a gente já desce atirando. Esse carro vermelho que passou por nós ali? É NPC? É NPC. Ele era morador. Debaixo da ponte deve... Vamos identificar esses carros primeiro, vamos lá nos carros. Porque se não a gente entra aqui, tá vendo? Os carros já estão aqui. A parte da ponte é ali do lado esquerdo nosso, pô. Calma aí, mano. O que é quem saiu do carro, mano? O outro caiu já, velho. Vai, vai embora, vai embora, vai embora. Bora, Tiago. Só tem no S4, tá? Vai, vai, encosta aí. Encosta aí, rápido. Embaixo da ponte é aquela ponte lá do outro lado. Onde eu tinha a casa. Lá no lado esquerdo da pista. Vai, vai, passa, passa que eu tô olhando. Vai passar. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Desce, desce, Tiago. Avança, avança, avança. Passe, passe, passe. Dou cobertura. Tá com toda metralha aí. Ninguém na mesa. Tá, vamos movimentando pro ponto-chave desse ali, ó. Vamos movimentando. Fica esperto, fica esperto. Olha pra cima das casas, hein. Ah, velho, essa... Isso aí é de água, velho. Ó, eu tô perto da casa do... Vou montar a mala azul aqui, já. De vocês. Eu tô perto da mala azul aqui. Beleza. Tem nada ali embaixo também. Olha aqui na mala azul. Carro. Carro passou aqui no pau. Carro passou aqui no pau. Carro deles. Vermelho, tá? Passou onde? Fala onde? Tá aqui no ponto azul. Ponto azul? Ponto azul. Antônia, Antônia. Você tá lá perto da bola azul? Hum? Tô aqui, tô aqui. Tô chegando, chegando, chegando. Tô chegando por trás. Meu Deus. Peguei um. Oi, pai. Peraí, pai. Peraí. Peguei um, cara. Chegou outro carro aqui. Chegou outro carro, hein. Matei, matei, matei. Boa, boa, boa. Cheguei por cima aqui também. Tô indo pelo carro. Era só ele, era só ele. Era só eles dois, hein. Acho que só tinha os dois, hein. Vou lutear. Ah, velho. Que tosse de água chato, mano. Porra. Vou tirar isso aqui. O porno do meu irmão aqui ligou a internet, mano. Ele não me falou. Ele falou tudo, velho. Tô atravessando a rua, hein. Tô correndo aqui atravessando a rua. Tá, tá. Dá um corvo, dá um corvo. Dá um corvo, dá um corvo. Eu crachei, vocês nem percebem. Não, percebi, eu achei. Não, percebi, eu achei. A internet do... A cara do comando aí, né. A opção, atos 72 barras. Os caras tem que entender que o tráfico vai acabar. Vou reviver esse aqui, vou reviver. Vou chamar o Samu. Vai? Vou. Chama aí, chama rápido. A polícia vai vir pra cá, eu acho, hein. Fica esperto. Vai não. Ó, acho que... Tinha que ir lá buscar os carros, hein, mano. Ficar a pé aqui é foda, hein. Acho que só pega. Puxa que lembrou de carro, hein. Beleza. Só marca. Tá, vou ficar olhando só as costas aqui. Vamos só ver qual que é. Pega os carros lá, pega os carros lá. Vou pegar um. Vou pegar um. Tô ouvindo a ambulância, hein. Tá. Basta, fica aí no perito. Eu vou pegar outro carro, hein. Tá. Fica olhando aí. Cuidado que pode estar vindo mais, hein. Só tinha dois. Tem quatro deles lá. Tá. Fica esperto. A gente pode subir por cima. Mas eles como morrem não podem avisar, né. É, mas aí você sabe, né. Eles avisam. Precisa de alguém aqui cobrindo. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô indo com o carro, tô indo com o carro. Cheguei. Cadê? Precisa de outro carro aqui. Chegar, chegar, chegar. Que caro. É, é outra viatura. É, é outra ambulância. Sei lá. Sai carro. É, é. Entra lá no carro lá, bora. Seu vagabundo. Entra primeiro no motorista, rápido. Entra no motorista. Pode xingar à vontade, parceiro. Sai daí mesmo. Sai daí. Entra aí. É, vocês que apoiaram, porra. Falei pra entrar de motorista. Falei pra entrar de motorista. Posso, 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 vai se meter o pé agora? Calca, eu vou despegar. Esse cara aqui, o cara vai estar ali, hein. Vai deixar? Deixa entrar, deixa entrar no motorista. Deixa entrar no motorista. Vai deixar acertar aquele que é debaixo não, né? Executei, revivi. E esse aqui? Vai deixar não, né? Não deixa reviver. Tá. Ué, esse aqui é pra deixar? Não. Não, não é não. Não deixa reviver, não deixa reviver. Não deixa reviver. Avisa lá, avisa lá, avisa lá. Não deixa reviver. Você tá sendo executado aí, irmão. Deixa ele aí, só pica a mula, sai fora. Vem junto, vem junto. Vem junto. Vem junto. Vem junto. Foi executado já. Só, deixa eu marcar no mapa aqui. A gente vai vir pra cá, ó. Vamo, vamo... Marca o posto lá que é a gente do caminhão. Posto do caminhão? Beleza. É, a posto do caminhão é melhor, a posto do caminhão é melhor. Beleza. Marquei. Vocês lutearam esse cara? Sim, sim. Peguei uma pistola e algumas balas. Esse aqui que eu executei? É. Esse aqui que eu peguei não tinha nada. E aí, galera? Pega o celular dele aí e corta a comunicação, tá? Agora você manda um recado aqui pra gente. Quê? Eu pensei que você tinha pulado isso aqui, mano. Caralho, que lag, velho. Que lag, velho. Caralho, esse cara virou ninja, essa porra. Travou tudo, travou tudo, velho. Acho que ele parou, hein? Parou não, parou não, parou não. Ah, você vinha atrás? Valeu, galera. Vamos sair aqui para não atrapalhar você. Beleza, mano. O... Mano, eu ia perguntar para o plano esquema dele quando ele saiu. Bota o terror no bandido aí. Oh, mano. Chamando ele de vagabundo. Fala aqui, fala aqui. Não, não era que você não. Antes falou o Landinho, cara. Não, foi não. Pera aí, Landinho. Pera aí, que a gente vai fazer uma parada. Pera aí, que a gente vai fazer uma parada. É bom a gente mudar o local, sabe? Porque ficar fazendo tudo bem mesmo no local, os caras podem depois me bater aqui. Ah, eu sei. Inicia. Cala o Carlos, suspeito. O suspeito vem. Mano, é o seguinte. Bora conversa aqui de... Gente, viu? Fala lá, mano. O esquema de vocês vai mudar. De vocês, dessas facçãozinha merda aí que está tendo a cidade, tá? O PCC mandou subir morro, estourar a boca do balão de vocês... Oh, qual é o idê desse cara de vocês pegarem? Tá? Vocês vão ter que começar a pagar a propina aí semanalmente... É... Em torno de... De 200... A negociação. Vai começar a partir daí. Isso aí é o começo da negociação. Cortou. Isso aí por semana. Cortou, hein? Hã? Cortou, favor. Fala o preço. Fala o preço de novo. A negociação vai ser... Vai ser a partir de 200 a 250k por semana, beleza? E é o seguinte. Se não pagar, eu não vou nem pedir. Aqui, mano. Eu vou pegar... Vou lá dentro da DP atrás de vocês. A partir de hoje vocês estão mexendo com homens. Vocês são moleque. Vocês são bandidos em pé de chinelo. Então hoje a gente vai começar a jogar essas facções boas. Tá entendendo? Nada da PCC. Treino é bagunçado, mas não. Eu só quero ver, mano. Eu só quero ver, mano. Eu só quero ver, mano. Avisa. Você não quer ver nada. Só quer ver. O cara tá querendo... Cara. Tudo tem sua hora. Tudo tem seu jeito. Ele virar homem e proteger essa favela direito. Esse merda. Tá? Só avisa ele. Que isso aqui agora não é bagunçado mais não. As florzinhas. Será mesmo? Vamos ver então. Florzinha. Bando de mocinha. Ô... Tonhão. Olha a sua direita aí. Pode ser que possa vir alguém aí. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Eu vou vim buscar. Eu vou vim buscar. Eu vou vim buscar os 200k. Cê fica preparado. Cê só vai vim. Vai gastar gasolina à toa. Vai perder a viagem à toa. Se você não tiver... Se você não tiver... Se você não tiver 200k. Eu não vou deixar vocês nem farmar mais. Cês não vão nem vender droga. Vai acabar. Vamos ver, mano. Vamos ver. Cês tão achando que o negócio é bagunçado. Pcc manda nessa porra. Então já vai guardando dinheiro aí. Pagar bastante a gasolina aí. É... Gasolina tá caro, mano. Problema... Problema pra nós não é dinheiro. Mas cês não vão fazer mais nada na cidade. Cês não vão. Vão ver, mano. Esse cara aí tá cheio de gracinha, né, meu? Gracinha, né? Viu? Tranquilo então, mano. Tá com amor à tua vida aí, não? Argue esse vagarão, né? Vai tomar uma balada na cabeça. Argue esse vagarão, né? Tem medo de bala antes de entrar no tráfico, velho. Aí ele não vai lembrar nada. Ele não vai lembrar nada, pô. Deixa ele contar pros amiguinhos dele. Vai, vai. Vai porque já tá cagando na roupa aí essa mocinha. Tá espolherzinho com o Eca Rosa dele lá. Esse bosta. Será mesmo? Vamos ver, irmão. Vamos ver, irmão. Ele disse o quê? Ele disse o quê? Pica-mula. Corre pra lá. Vaza. Vai. Pica-mula. Bandidinho, pé de chinelo. É, o cara tá zoando, pô. Isso aí não, mano. Me agradece. Vou matar ele. Deixa eu matar ele. Deixa eu matar ele. Deixa eu matar. Mete o pé, mano. Mete o pé, mano. Mete o pé. Mete o pé, mano. Vaza daqui. Pica-mula. Ele vai querer entrar em algum carro. Calma aí, mano. Tô com dor de chinelo. Tô com dor no joelho aqui. Vou correndo, não. Você tirou o celular dele, né? Vaza. Tirou, mas não tá montado, não. Pode ir lá. Tá passando uma informação aí, molequinha rosa. Bora, bora. Bora que vai vir gente. Bora que vai vir gente. É, o cara já tá direto lá na cara que é um anti-RP do demônio, cara. Nossa, é. Eu podia ter deixado ele era o chamado no meio de uma ilha. Não, ele também não pode, não. Pode ficar. Pode. Pode sim, né? Pode. Pode ir, pode. Pode ir. Pode ir, pode. Pode ir, pode. Pode ir, pode. Entra na contramão aqui, ó. Entra na contramão. Porque vai vir ele lá de cima. É por aqui. Ele vai conseguir nadar com a mão de mano, né? Não, mas ele tá com a mão solta. Eu soltei ele. Ele vai acreditar que é o PCC ali, fi. Vai. Aham. Esculhamei o cara. Falou o PCC ou PCC, cara? PCC. Agora o próximo eu vou falar que é da CV. Um, 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 um. Um, um, um. Aí a gente chega lá. Você vê mato no meio do PCC. Bora, bora pra casa. Dá uma pensada que vai fazer e depois vê outro. Bora. Pode ir pra lá, mãe. Pode ir lá pra casa. Manzinho também. Pode ir pra lá. Pode ir pra lá agora. Agora acabou a sua. Pegar uma pistola? Pegar uma pistola. Beleza. Tá bom. Aí o maluco do seu bem. Nossa, na hora que ele parou o carro, Maicon. Eu sentei o dedo e você matou ele. Não, fi treva. Eu vi ele, mano. Eu peguei por cima da laje, mano. Por cima da laje eu vi ele chegar. Ele tava entrado dentro do carro. Eles foram lá pra ver se tinha gente lá, saca? E... Não acreditaram quanto viram as caminhonetes lá. Lá pra mansão? É. Bora. Vocês querem passar aqui na CV de novo e ver se tem heavy gate? Não, não. Melhor... Vete pra lá. Vê o que vai fazer e depois desce. Depois desce. Tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí